E aí, pessoal, pra vocês que é o Paulo, vamos continuando aqui com as corridas de Plasticars 2. E agora, Monza. E Monza vão ser três corridas, né? Então vai ser um vídeo um pouco mais longo que o normal. Vamos sem demora. Vou na primeira pista, que é a Comum. E a Comum... E a gente vai com o carro de Fórmula 1. Vamos ver se a gente acha aqui, né? É... Fórmula. Está como Fórmula. E Mazda. McLaren. Está aqui, Fórmula. Vamos lá. Circuito de Monza. Esse aqui é o circuito que ele é reto, né? Ele não tem aquela chicanezinha, se eu não me engano. Vamos ver. Doze adversários. Bora. Tórico. Onza. Daí os doze carros. Bora. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Ah, sério. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente tem Pagani, tem Ferrari... Não, Frio, não... Meu Deus... Não vira... 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 Bem, Ferrari. Ah, não acredito que eu fiquei preso. Acredito que eu fiquei preso. Ah, não acredito. 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 Tchau, tchau. 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 até bem especificado lá no título não é a oficial do da fórmula um e tal é legal zinho essa última dá pra se divergir bastante nela que é bem longa né ela tem bastante reta também junto oval ea pista normal né legal zinho próxima é essa que eu fazer duas também tá que vai ser mônaco é uma pista horrível e olha praticamente a corrida até chegar lá mônaco nessa sala de cima e vai descer na costa até chegar no ali no principado né mas isso vai ficar pra próxima a próxima corrida falou pra vocês tem mais ainda não classifiquei